assinatura de coro digital, nós tínhamos o plenário lá, o painel com doze nomes, mas na prática. Já estava habilitado pra se iniciar a sessão. Isso, mas que na prática não haviam, não estavam no plenário, houve uma contagem nominal e no plenário haviam nove pessoas, né? O senhor acabou encerrando a sessão. Primeira pergunta é, haverá desconto na folha de pagamento dos vereadores que não compareceram nessa sessão? A segunda pergunta é, o senhor teme que isso se repita agora nessa semana? Não, não temo, porque os vereadores, eles, houve um, o que houve na quinta-feira foi um algo atípico que há anos não ocorria. Eu acredito que foi uma ação orquestrada? Não, não, não teve nada de ação orquestrada não, Gustavo. O que teve realmente foi um contexto de situações que acabou dando a gente levar o encerramento da sessão. Mas eu quero dizer o seguinte, primeira pergunta eh que você me fez. O senhor vai descontar o senhor vai descontar o dia de trabalho? Caso a caso será analisado os colegas eles estão enviando pra nós. A justificativa, né? As justificativas e caso a caso será analisado. Mas lembrando que cada dia descontado dá algo em torno de quatrocentos reais aí. É, é. Eu não tenho esse número fechado, mas quinhentos e pouco, quase seiscentos reais. Ok. Mas lembrando Gustavo, o que a gente tem que ter consciência é que nós na última sessão de quinta-feira demos todas as condições para que os colegas viessem ao plenário. A imprensa que lá esteve e acompanhou, ela viu que nós demos eh 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 todo o tempo necessário. Agora, o o principalmente mais do que a falta de quórum é a falta da da amplitude das discussões que ali estavam. A gente precisa discutir o orçamento na sua plenitude com todos os mandatos ali postos, senão o orçamento fica capenga, porque cada mandato representa um quinhão da sociedade sorocabana. E se a gente tivesse pelo menos um mandato faltante, existia um grupo de pessoas na cidade de Sorocaba que não estariam sendo representadas. Então, foi por isso que a gente teve a teve a a tomou a decisão. De encerrar, né? De encerrar a sessão para que toda a Sorocaba ela seja contemplada. Isso te irritou, Lini? Você ficou irritado? Não, não. Hoje o que me irrita é Lincoln, eh dificilmente algo me irrita que não seja fora do que seja fora do contexto político, até porque eu tenho uma missão, eu sou o presidente do legislativo com outros dezenove vereadores altamente comprometidos e eu tenho que entender quais são a a a a justificativas que eles deram pra que a gente possa aí seguir em frente e tenho certeza que amanhã o orçamento será votado, será discutido na sua plenitude e assim a gente possa readequar toda a situação.